Cerca de 10 mil presos foram beneficiados com o induto natalino, com o perdão total ou com a redução da pena. Para receber o induto, o preso deve se enquadrar às normas pré-estabelecidas pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária do Ministério da Justiça. O benefício pode ser concedido pelo juiz somente se o preso não tiver cometido nenhuma falta grave durante o ano. Podem ser beneficiados os que cometeram crimes contra a pessoa, contra o patrimônio, contra os costumes e contra a paz pública. Não podem receber o induto os condenados por crime de tortura, terrorismo ou tráfico ilícito de drogas, crime hediondo, outros previstos no Código Penal Militar e pessoas condenadas por crime praticado com violência ou grave ameaça contra filho ou filha.